Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA Vice City Tô aqui na nossa mansão Agora a nossa mansão, porque no episódio anterior a gente tomou ela do Dias, a gente matou o Dias E essa mansão sendo nossa Tem algumas missões que vão aparecer ali dentro pra fazer Quer dizer, a primeira vai aparecer aqui dentro, vou tá fazendo ela depois que eu concluir isso vai aparecer outra Então vou tá iniciando aqui a primeira Oh, we gotta redecorate this place, we gotta make it look older I can't stand this look Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in the... You're my lawyer, Rosenberg, not my interior decorator, got it? Listen to me, the time to take over this town is now It's all out there waiting for us We need to start seizing territory And let Vice City know we're the new players in town, you know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy Real estate, it's never done me no harm We need to start using some muscle Or we can kiss all that hard work, goodbye Local business don't Dias is dead And they're refusing to pay protection Oh, we could try bribery Bribery? Screw bribery? I'll show you how to make them scared I'll be back here in 5 minutes Beleza, vá para o Shopping Norte Point Em Vice Point Vamos pegar esse carro aqui Vamos pegar esse aqui mais maneiro Aproveitar que tem um... Não, vou pegar o meu mesmo Que eu vim... Aproveitar que ele tá inteiro, né? Só tem se pegando amassado no capô Vamos lá então Os comerciantes de Vice City Assim que souberam que o... Que o Dias morreu Agora estão se recusando a pagar o dinheiro da proteção Eles não querem pagar de jeito nenhum E claro que isso deixou o Tommy aqui muito puto, né? Que ele agora é o cara que administra aquela mansão ali E também é um cara muito importante agora na cidade Um cara que tem uma grande influência Então ele vai lá no... Mostrar para eles Com quem que eles estão mexendo Ele vai resolver as coisas do jeito dele Como... Deu para perceber Não são nada amigáveis Então essa missão é de tempo Tem um contador ali, ó Tem um pouco mais de 4 minutos Mas é um tempo mais que o suficiente Para fazer o que tem que fazer Beleza, chegamos aqui no shopping Deixar meu carro aqui Espero que esteja aqui a hora que eu sair Quebra a vitrine das lojas Os proprietários vão me peorar Por proteção Olha lá Está marcado de rosinha ali, ó Os caras estão... Estão putos já, ó Olha lá Deu esse trelo de procurado, como sempre Tem que... Tem aqui no andar de baixo Tem no andar de cima também Opa, ficou enroscado o Tommy Vou tirar no segurança aqui Vai tentar evitar Vamos lá Tem mais um pouco Vou tirar nos de baixo aqui primeiro Eu não sei se precisa destruir todas Mas acho que não Mas tem que fazer isso tudo Naquele tempo ali Já era Tem até o diálogo da reclamação Dos comerciantes Tá tão puto Missão embaçada E agora uma coisa muito importante Você pode comprar Propriedades espalhadas Por Varcity Mas as propriedades Não são coisas opcionais São coisas que você é obrigado A comprar Para progredir na história também Olá, filho Eu só pensava que eu ia te chamar E te dar um advogado Ei, Avery O que está com você? Tem muita oportunidade Nesta cidade Se você vende o direito Deu o seu dinheiro Você acertou o meu dinheiro? Eu acho que sim O que eu estou dizendo É manter os olhos abertos E você pode encontrar A oportunidade perfeita Deu a oportunidade Eu acertarei você depois Depois, Avery Beleza, vamos lá Fazer mais uma missão Salvei o jogo Dá pra ver que a missão Apareceu em outro lugar Aqui O que é o problema? Alguns barros Não estão pagando Eles pensam que Estão protegidos Por uma gangue de drogas Mas não se preocupe, Tommy Eu posso lidar Você chama isso lidar Você também Você também Descubra seus assos Vamos lá Elimine os guardas Que estão protegendo O Café Front Page E descubra Quem os empregou Cadê? Nessa missão Aqui eu vou ter companhia Vou ter dois capangas Pra andar junto comigo Mesmo que eu não precise Da ajuda deles Geralmente Eu que cuido Dos caras Se eles não morrerem Eu que protejo os caras Então vamos lá Eu acho que não preciso deixar Eles não Se eles morrerem Não dá nada Mas é o seguinte Depois de ter feito Aquilo lá no shopping Ainda assim Um bar se recusou A pagar pela minha proteção Disse que tem uma gangue Lá Local Que está fazendo a proteção dele Mas como eu mando Na cidade Eu não concordei com isso Vou lá Tirar a satisfação Com essa gangue Uma coisa diferente No GTA Vice City É que depois de um tempo As missões Principais Param de aparecer E elas só Vão continuar a aparecer Depois que você Comprar algumas propriedades Por isso que é a importância Das propriedades no jogo Depois que você Comprar as propriedades E cumprir o objetivo Fazer as missões dela Aí sim Vão aparecer novas missões Para o desfecho da história Mas chegamos aqui Vou chegar atropelando Esses caras Vá falar com o proprietário Do Café Front Page Ó Deixa eu chegar intimidando Mano ó A proteção precisa Um pouco mais de proteção Ah, não Não de novo Eu não preciso Essa coisa Esses idiotas Operam a segurança de D.B.P. A torna do bloco Os caras Justiçaram A gente Eu vou ver Você depois Sim, sim O que é Vamos lá acabar com esses caras Sai da frente, mano Ó, tem que matar esses caras, meu Tem jeito, ó Você não sai Nossa, mano Só deu um soco O cara morreu lá O cara morreu com um soco Ó, sai Ah, enroscou Bugou aqui, ó Sai fora, ó Deixa eu pular Ah, beleza Vamos lá Não perder tempo, não Então os caras Tem uma firma de segurança Aqui perto Eu vou lá acabar com eles Então eu vou deixar eles fugir Pelo menos eu vou tentar Ahn, ali, ó Se tivesse uma granada Eu jogava ali Mas eu vou subir aqui, ó Esse ponto estratégico, ó Consigo ver isso por cima Ó, lá Fazer antes dele fugir, ó Ninguém vai escapar, ó Pronto, já era Não tem jeito Tem uns que depois da animação Acabam escapando de moto Mas eles não vão muito longe Vou pegar esse carro aqui Vou atropelar eles Eles não vão muito longe Uma coisa que eu percebi Que a polícia tá muito apelona Nesse jogo Tá muito chata mesmo Acaba atrapalhando Fazer várias missões Aqui, ó Já vou atropelar Esse aqui, ó Já vou atropelar Um já era Agora o outro Mesma coisa Nossa Chegou na moto Mas já era Fácil, fácil Missão comprida Pegar aqui a arma dele Pegar a moto também, não Duro que a polícia Tá bem na minha frente, mano Pegar meu carro de volta aqui Mas se a polícia não tivesse ali Vai pegar a moto Será que eu salvo o jogo? Vou salvar o jogo aqui Nossa, o telefone tá tocando Tommy, nós temos que falar sobre as coisas O que é o problema, Lance? É você, meu amigo Eu sinto que você não me deu uma espécie E mais do que isso Você me embaraçou em frente dos garotos Eu não posso ter isso Lance, não é assim Você está fazendo erros Tommy, eu não sou teu mensagem, garotinho Eu não sou teu garotinho Lance, não se arrumasse E nós não teremos problemas Eu se arrumasse Você pode me colocar em frente Tom, eu fiz tudo para você Você me tratou como um fã Não faça isso Lance, eu não vou te arragar Ou te arragar em frente, ok? Só se faça Isso é muito difícil Sem você ficar emocionada Me acreditando Você me ouve? Você me ouve? Eu ouve você, Tommy Mas eu não posso tomar isso Lance, não seja assim Agora eu te ensino Você me ouve? Você me ouve? Só relaxa E faça alguns dias de fora Ok? Eu falo com você Tá aí o Lance Satisfeito com o Tommy Mas o Tommy já mandou ele dar uma relaxada Enquanto isso Vamos lá pegar mais uma missão Da mansão Já aqui na mansão Enquanto a polícia persegue O guarda ali É comum ver essas tretas aí Vamos lá pegar Já apareceu aqui fora Dessa vez a missão Você moron! O que você estava pensando? Você sabe o que isso significa? Nós podemos todos ser... Adelio, o timer deve ter sido fechado O lugar foi 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 fechado E alguém tippedu off O policial O que é o problema? O cara foi fechado Mike era suposto Tornado em algum lugar Mas ele fechado Os fuzes E agora O lugar O lugar O lugar O lugar Nós temos que pegar O lugar E sair Relax Both of you Let me think For a second Tommy Vercetti Just doesn't cut And run The cops Are going to be Going over that building With a fine tooth comb Right? But that takes time We got to go in And torch that place Ourselves Yeah, but No one but a cop Could give within a mile Of that place So we go as cops We got to get uniforms And we're going to need A squad car All thanks to you, Mike I'm sorry I got it All we got to do Is lure the cops in With the finger Put them in a locker And jump Good plan Let's go Alright Lance Let's get the cops Atenção É incrível Como o Tommy Sempre tem uma solução Para tudo, né Por isso que Ele é um cara Bem sucedido Vamos lá Estou aqui com o Lance Lance quer andar de Uber Agora Vamos de trás Atropelei o cara ali Mano Vamos ver se está bem Ah Agora ele está bem Certeza Vamos lá então Essa missão A gente tem que atrair Atenção da polícia Vou começar aqui Causando caos Acho que pelo menos Umas duas estrelas Para atrair a polícia Até o lugar A gente vai precisar Da roupa deles A gente vai precisar Atrair eles Para uma garagem Comecei bem A gente tem uma viatura Aqui na nossa cola Vamos ver Vamos ver uma estrela Vamos atropelar Esse cara Aqui já também Já era Vamos causar o caos Aqui Atropelar esse mano Aqui Dropou um monte de dinheiro Mas vamos deixar para trás Uma estrela só Se a gente estivesse fugindo Da polícia Até mais Vai ter bala Aqui nesse cara Atropelar as pessoas Aqui Mano Já era para ter dado As estrelas O que eu fiz Aqui já O jogo Quando você quer fazer De um jeito Ele quer te contrariar Bastante coisa Aqui Atacar esses mano Aqui Atropelar Se eu atropelar as pessoas Já era para estar Olha lá Duas estrelas Vamos embora Deu a poste Aqui A viatura Vamos atrair eles Lá para a garagem A gente vai precisar Da roupa deles Aqui Duas estrelinhas Cadê a viatura Tem uma viatura Ali para a gente Depois Vou entrar aqui Com o lance Cadê a polícia Esperar a polícia Olha lá Olha lá Deu certo Primeira Agora sim Agora é só pegar uma viatura Agora eu vi um policial Nova skin Desbloqueada Tommy Varseri Policial Vamos lá Lance Entra aí Ah Ele vai no banco da frente Agora Não quer andar de Uber Só porque a gente está de viatura Vamos lá Não vou ligar a serene não Não precisa Vamos partir para lá Para o shopping Só tem viatura Só tem viatura na rua Legal Chegamos aqui no shopping Deixar a viatura Deixar a viatura Deixar a viatura estacionada Aqui Mas Certeza que não vai ter Aqui Está aqui Depois que a gente sair Vamos lá Armar a bomba Coisa que nosso Funcionário incompetente Não conseguiu Vamos lá Lance Não fica Bugado aí não Olha lá Tem que ficar esperto Para o lance Não ficar bugado para trás Apesar que ele não precisa Nem ir né É só ele não morrer Que está bom Já está ajudando demais 5 segundos para eu fugir Vamos vazar daqui Agora que vem a parte Mais difícil Vamos ficar o mais longe Possível Agora é só fugir Para a mansão Mas aí que vem a parte Mais difícil Porque temos 5 estrelas Procurado Tem um carro aqui Por incrível que pare Subiu aqui Mas cadê o lance Está vendo O que complica Cadê o lance Cadê o lance O cara ficou bugado Aqui Está vendo Vamos lá Vamos embora Não complica Para a gente não Vai só Sujou agora Eu ia pegar Aquela viatura ali Estava limpinho Deixou o lance Para trás Estava limpinho Agora vou morrer Aqui Perdido O colete Já Vou partir Por causa do cara Está vendo O cara Aproveitar que eu tenho Fogo infinito Vou correr aqui Tentar achar outro carro Está perfeito Eu tinha deixado A viatura lá Pelo menos está seguindo Eu agora Aqui não roscou Vacilo Agora é para achar outro carro Só tem carro de polícia Na rua Vamos ver se tem algum Aqui Ah, tem um aqui Sonamento Tem vários Carro Vou pegar esse aqui mesmo Vamos voltar Táxi É perigoso Ela capotar Entra aí Lance Ficar esperto Também Para ser o lance Vai deixar o outro policial Entrar e me prender Para caçar a missão Agora é só É só fugir Apesar que não vai ser Uma tarefa Olha lá Os caras Do FBI Ali Mano Vou ter que Duro para o táxi Não Carro tão ralado Vamos embora Vamos fugir A viatura Ia ser um carro rápido Né, mano Essa aqui Dá para entrar no P-Spray Nossa, mano Só tem carro de polícia Na rua Olha só, mano A polícia jogou Nossa Olha lá Peguei uma estrela Sem querer peguei, ó Ela diminuiu uma Pelo menos, ó Agora são quatro Mas a polícia Jogou muita pelona Caminhoso E aqui, ó Toma cuidado Com o sapete e prego Que os policiais jogam É só furar o pneu Aqui Estou ferrado, ó Só consegui entrar Na rua Não, não, não Não capota, não Nossa Ai, está fumaciando Estou quase chegando Vai dar tempo Nossa, mano Cata a nossa cola Porque o táxi Não é tão rápido Ah, vai fugir Pega fogo Entra, entra, entra Olha aí Ah, entrou Deu certo Aí, chegou na mansão De boa Ufa, mano Quase que não deu, hein Por causa do lance Vamos lá, lance Beleza, missão cumprida Essa foi a última missão Da mansão Foram três missõezinhas O traje policial Foi entregue Mais uma coleção Agora toda vez Agora vai gerar grana Assim como todas As propriedades Que a gente comprar E fazer as missões Objetivos dela Vai gerar uma grana A gente vai ganhar grana Com ela O telefone tocando Isso aí Isso foi mais um episódio De GTA Vice City Muito obrigado Por que vocês assistiram Um grande abraço E até a próxima